Hoje em dia os chiganos eu já não sei mais o que se passa Falam mal uns dos outros, já não há respeito pela maltrata Agora só querem dinheiro, de cigano para cigadinho E agora é só faz de festa, é só para ficarem conhecidos Siga-nos, isto é para quem pode, ai não é para quem quer Não falem da vida dos outros, tome conta da tua mulher Não vamos só lá do que traça, siga-nos aí, veja, mata Não falem da vida dos outros, tu não faz três filhas de casa Toma cuidado com essa inveja, porque a inveja te vai marar Toma cuidado com essa inveja, porque a inveja te vai marar Toma cuidado com essa inveja, porque a inveja te vai marar Oi, 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 toma cuidado com esse bebê, não muda, não, não muda por mim. Não, não muda por mim. Não, não muda por mim.